Deputados debatem proposta de extinção das agências de desenvolvimento regional. Secretário de Estado da Saúde presta contas do primeiro quadrimestre de 2017 no Parlamento. Projeto de lei que tramita na Assembleia quer facilitar o processo de cancelamento de serviços. E ainda projetos relacionados a mulheres foram aprovados em plenário no segundo turno. Estes e outros destaques agora no Notícias da Semana. A proposta de extinção das agências de desenvolvimento regional dominou mais uma vez os pronunciamentos dos deputados na sessão ordinária desta semana. Dois projetos de lei com este objetivo estão tramitando na Casa. Vários deputados aproveitaram a sessão para abordar o assunto. Em pauta, a possibilidade de que as agências de desenvolvimento regional presentes no Estado há mais de uma década deixem de existir. Projetos de lei com essa finalidade já estão tramitando no Parlamento. As secretarias de desenvolvimento regional foram criadas em 2003, pelo então governador Luiz Henrique da Silveira. O objetivo era promover a descentralização do governo do Estado, criando estruturas nas diferentes regiões. Com o passar das administrações, elas foram perdendo orçamento e autonomia. Em 2015, o próprio governo transformou as SDRs em agências e fechou algumas para redução da estrutura e economia de recursos. Agora, a possibilidade de extinção dessas agências é o que está em discussão. Estão tramitando no Parlamento dois projetos de lei que preveem a extinção das agências de desenvolvimento regional. O primeiro que foi apresentado em 28 de junho é de autoria do deputado Dóia Guglielme, do PSDB. O segundo, protocolado um dia depois, em 29 de junho, foi proposto pela deputada Ana Paula Lima, do PT. As propostas ainda precisam seguir toda a tramitação pelas comissões do Parlamento antes de seguir para a votação em plenário. Mas o tema já ganhou a manifestação de muitos parlamentares. Se é para se extinguir esse atual modelo, qual o novo modelo? O que se propõe no sentido de que as regiões tenham um orçamento garantido, que aquelas regiões mais deprimidas economicamente tenham um plus em relação ao orçamento, que é só com uma política pública, só com a vontade política por parte do Estado, não de um governo que tenha um mandato de quatro anos, de no máximo oito anos, mas uma política de Estado. O meu posicionamento é pela extinção. Nós somos contrários, nós estamos ouvindo a população e também analisando o que tem acontecido com as secretarias regionais. Não tem mais apresentado o resultado executivo, problemas de escolas, problemas de saúde, problemas de rodovias, não tem solucionado, as ADR não têm recursos e tem um gasto muito grande. O meu posicionamento é totalmente contra a manutenção das ADRs, até porque, segundo os dados do Tribunal de Contas do Estado, as ADRs consumiram 623 milhões. Mais de 40% desse valor são atribuídos a despesas de administração e transporte, sabendo que nós precisamos investir mais em educação e saúde. Há várias situações na área da educação no Estado que precisam de um atendimento melhor para a infraestrutura das escolas públicas. E as ADRs estão lá para resolver e não resolvem. O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Darcy de Matos, também se manifestou sobre o assunto. Eu acredito que essa é uma tarefa para o próximo governador de Santa Catarina, a extinção das ADRs de Santa Catarina. Por quê? Porque elas cumpriram o seu papel há 12 anos atrás, mas em 12 anos o cenário mudou muito, é outra realidade. Então agora elas já não estão mais atendendo os anseios da população catarinense, no meu entendimento. Dois projetos relacionados a mulheres foram aprovados em segundo turno no plenário da Assembleia Legislativa. Eles tratam do combate à violência e participação política. Um dos projetos aprovados de autoria do deputado César Balduga institui a Semana Estadual de Vigília Feminista pelo fim da violência contra a mulher. Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, somente no ano passado foram registrados mais de 48 mil casos de violência contra a mulher, uma média de 131 casos por dia. Segundo o parlamentar, o objetivo do projeto é promover a conscientização da população e buscar políticas públicas voltadas à prevenção e combate à violência. E é por isso que estamos promovendo, através desse projeto de lei, agora sendo votado em segunda votação, para que em Santa Catarina seja uma realidade das políticas públicas que precisamos ter amparando a mulher contra a violência. Os deputados também aprovaram em segundo turno o projeto de lei do deputado Natalino Lázari, que institui a Semana de Incentivo à Participação da Mulher no processo eleitoral. Atualmente, as mulheres ocupam apenas 10% das vagas de deputado federal e 14% no Senado. Dentre os 295 municípios de Santa Catarina, apenas 24 têm mulheres à frente das prefeituras. Conforme o projeto aprovado, a semana deverá ser realizada anualmente, sempre no início do mês de maio. Os números estão aí para comprovar que é muito pequeno ainda o percentual de mulheres que participam da atividade política. De 295 municípios do Estado, nós já temos apenas 24 municípios que são governados por mulheres. Esta própria casa tem apenas 3 mulheres aqui como deputadas estaduais e por aí afora. Um projeto de lei que tramita aqui no Parlamento tem o objetivo de facilitar o processo de cancelamento de serviços, como os de TV por assinatura, por exemplo. A proposta obriga as empresas a efetuarem o cancelamento automaticamente no momento em que for solicitado. Cancelar um serviço como o de telefonia ou TV por assinatura, geralmente causa estresse e desconforto. O cliente, em quase 100% dos casos, espera muito tempo para ser atendido e não consegue resolver sua situação diretamente com a empresa fornecedora dos serviços. Cláudio Luft é dono de um bar em Florianópolis e disponibiliza canais de TV paga aos seus clientes para que possam assistir a jogos. Ele já teve muitas dificuldades quando precisou cancelar um serviço. Depois de, bem dizer, dois dias tentando fazer o cancelamento, eu consegui. Foi algo bem trabalhoso. Acho que durou mais de 40 a 45 minutos aproximadamente o cancelamento. Sempre naquele embate de querer saber para onde eu estava migrando, que pacote eu tinha. Com o objetivo de resolver esta questão, está em tramitação na Assembleia Legislativa um projeto de lei que dispõe sobre as formas de cancelamento automático dos serviços prestados de forma contínua relacionados aos direitos do consumidor. Proposto pelo deputado Gelson Merizio, do PSD, se aprovado, o projeto transforma-se em lei e obriga os prestadores de serviços continuados a assegurar aos consumidores o cancelamento automático do serviço por via eletrônica, pelos mesmos meios com os quais foi solicitada a aquisição, ou seja, por telefone ou pela internet. Só tem uma forma que a empresa recebe e tem resultado, que é a multa. De forma que a empresa sinta que é melhor cumprir do que não cumprir. Eu acredito que é possível e não se faz porque não há penalização. Hoje, ao contrário, cada mês que fica enrolando para atender o consumidor é um mês a mais da assinatura, o que é um absurdo nos dias de hoje. O PROCON catarinense recebe uma média de 80 reclamações por dia. Ao ano, são quase 23 mil. O ranking é liderado pelas empresas de telefonia, varejo e TV paga. Segundo Michel da Silva, diretor do PROCON estadual, o órgão cumpre atualmente um papel de telemarketing das empresas. O que não é resolvido diretamente passa pelo PROCON. Em quase 100% dos casos, o cancelamento é feito na hora. Michel acredita que, se aprovada, a lei vai agilizar esse processo e aliviar a carga que chega até eles. As empresas vão começar a respeitar mais esse direito do consumidor, evitando com que elas precisem vir até o órgão para fazer um simples cancelamento de um serviço. Onde muitas vezes esse serviço é muito fácil de ser adquirido, mas na hora de cancelar, o consumidor tem uma grande dificuldade. Quem já ficou com dívida atrasada sabe o quanto determinadas empresas são insistentes ao fazer a cobrança por telefone. São várias ligações por semana, em horários inapropriados. Pois é, mas essa situação pode mudar. Um projeto de lei em tramitação no parlamento determina horários específicos para as ligações de cobrança. Quem já recebeu ligações de cobrança sabe o quanto são inconvenientes. O Robson já passou por essa situação. Ele chegou a receber várias ligações no mesmo dia, inclusive à noite, no horário em que está na faculdade. Com a insistência por parte da empresa de cobrança, Robson se sentiu constrangido por receber diversas ligações em horários inapropriados. Você fica irritado, né? Porque você está fazendo sua atividade, recebe cinco ligações em uma noite. Então, você fica bem irritado. Muita gente passa por essa situação e nem todos tomam providências quando a cobrança passa dos limites e passa a ser abusiva. Mas um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia pode mudar essa situação. O texto determina que as ligações de cobrança só poderão ser feitas em horário comercial, das oito horas da manhã às seis horas da tarde. A matéria proíbe ligações em feriados e finais de semana. O projeto também prevê que a ligação seja gravada e que o consumidor possa ter acesso à gravação pelo prazo mínimo de 90 dias. Além disso, as empresas de cobrança não poderão ligar para o cliente de números sem identificação. A proposta é do deputado César Valduga, do PCdoB. Nós queremos regulamentar, nós queremos determinar através desse projeto de lei que apenas de segunda a sexta-feira possam ser efetuadas essas cobranças, mas não de forma exagerada como está acontecendo nos dias de hoje. A cobrança é uma atividade legal. O que está previsto no Código do Consumidor é que ela se torna abusiva quando o cliente é constrangido, humilhado ou prejudicado. Robson, que já passou por isso, sabe o quanto uma ligação em horário impróprio incomoda. Mas o projeto de lei deve evitar essas situações para os consumidores de Santa Catarina. Eu acho que tem que ser aprovado sim, porque é uma maneira de a gente se defender, para a gente saber dos nossos direitos também, e com que seja melhor a comunicação entre essas empresas e a gente, com que não fique algo constrangedor no caso. O parlamento catarinense sediou o lançamento da série literária Direito Público e Sustentabilidade. São sete livros desenvolvidos por alunos da pós-graduação em Ciências Jurídicas da Univale. Todos os autores são procuradores do Estado. A série Direito Público e Sustentabilidade foi desenvolvida a partir das pesquisas realizadas durante o mestrado em Ciências Jurídicas da Univale, em parceria com a Universidade de Alicante, na Espanha, ambas consideradas de excelência na abordagem do tema sustentabilidade. São sete livros escritos com referências no momento presente, nas necessidades da sociedade atual. A sustentabilidade em si, ela busca a construção de sociedades mais equilibradas e surgiu mais relacionada com o direito ambiental para depois seguir para preocupações sociais, preocupações ambientais. Então hoje não se fala só em sustentabilidade no plano ambiental, nós temos sustentabilidade também na parte do equilíbrio econômico, do equilíbrio social, a tentativa de construção de sociedades duradouras e ao mesmo tempo harmônicas. A sustentabilidade é uma preocupação mundial relevante e crescente, que surgiu na esfera ambiental e expandiu-se para os âmbitos social e econômico, com a busca pela construção de uma sociedade mais equilibrada, segundo avalia o Procurador-Geral do Estado, João dos Passos Martins Neto. Os livros, de um modo geral, tratam de temas familiares, não é a nossa rotina, ao nosso dia a dia, mas sempre com uma abordagem inovadora, de vanguarda. Por exemplo, um dos livros trata do processo de demarcação de terras indígenas em Santa Catarina. O significado do momento presente para a produção, interpretação e aplicação do direito faz parte dos estudos propostos nesta série, especialmente quanto aos novos desafios sociais, ecológicos, cognitivos, entre outros. Construir uma sociedade mais igualitária e planejar seu futuro é um dos nortes inspiradores, aplicados em sete temas diferentes, todos interligados, que contribuem com a atuação do poder público em busca de uma sociedade sustentável. A coleção tem uma utilidade e um grau de teoria apurada muito grande, mas também um grau de praticidade, isso é importante. Hoje a produção na Academia de Letras Jurídicas não pode ser só teórica, Nós não podemos nos dar, num país como o nosso, ao luxo de produzir teoria por teoria. Nós temos que produzir teoria que possa reconstruir a realidade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Silvio Drevich, prestigiou o evento. É um tema relevante para todos nós, tratando-se de direito público e sustentabilidade. Sustentabilidade é um tema complexo, amplo, e envolve inúmeras ações, atividades, comportamentos. Então, certamente que esses livros, que são sete livros, vão incorporar na história de Santa Catarina e oportunizar as pessoas para tomarem mais conhecimento do que, de fato, é o direito público e a sustentabilidade. E a seguir, a Secretaria de Estado da Saúde presta contas do primeiro quadrimestre de 2017. É depois do intervalo. Notícias, volta em instantes. Durante este mês está sendo realizada a campanha Julho Verde em todo o país. Essa mobilização tem o objetivo de divulgar informações à sociedade sobre a importância da prevenção ao câncer de boca e também de garganta. Pois é, muita gente não sabe nada sobre a doença nessas regiões do corpo. Mas no Brasil, por ano, há 23 mil novos casos desses tipos. Se o seu Zildo pudesse dizer a todo mundo que cuidado deve tomar com a saúde, ele diria isso. Parar de fumar, porque o cigarro está matando muita gente. É que o seu Zildo aprendeu da pior forma que deveria largar o cigarro. Ele fumou por 40 anos e, como consequência do mau hábito, teve câncer na laringe. Seu odalino também sofreu por ser fumante. Ele descobriu um tumor no pescoço. Teve que retirar toda a laringe, as cordas vocais e a tireoide. Hoje, ele usa um aparelho para conseguir se comunicar. E a vida segue em ritmo normal, como era antes. A diferença é que, agora, ele é um larinjectomizado, uma pessoa que fez a retirada da laringe. A causa principal é o fúmulo e o álcool também. Eu, durante a minha vida inteira, eu buquei, comei e bebi. E é uma das causas principais, o por exemplo desse câncer. Por ano, o Brasil registra cerca de 23 mil novos casos de câncer de boca e garganta. Os principais fatores de risco ligados à doença são consumo excessivo de álcool e uso do cigarro. O indivíduo que fuma e bebe muito, ele tem 140 vezes maior risco de desenvolver câncer na boca e na garganta do que o indivíduo que não fuma ou não bebe. Então, essa associação é muito prejudicial e deve ser evitada. Nem todo mundo sabe o risco que está correndo ao beber e fumar. Por isso, todo ano é realizada a campanha Julho Verde. Durante o mês, são divulgadas informações sobre como prevenir o câncer de boca e garganta. E a prevenção começa com visitas regulares ao médico. Se a doença for diagnosticada, será melhor para o paciente que o tratamento comece logo no início. A grande preocupação, então, de se prevenir é que esse efeito mutilador da retirada das cordas vocais seja inibido. Quanto antes a pessoa chegar para o tratamento, mais chance ela vai ter de ser curada sem grandes perdas para a sua vida e que se mantenha a sua caridade efetivamente. No final do mês, 27 de julho, será o Dia Mundial de Câncer de Cabeça e Pescoço. Até lá, várias ações serão realizadas em todo o país para divulgar informações sobre a doença nessas partes do corpo. A principal lição para a vida é mudar hábitos ruins e cuidar melhor da saúde. Ir ao médico com frequência é fundamental. Quanto mais precocemente é feito o diagnóstico, menos intensidade pode haver dos tratamentos e maior chance de cura esse paciente vai ter. A bancada feminina da Assembleia Legislativa dá início no mês que vem a uma extensa programação de combate à violência doméstica no campo. O anúncio foi feito em plenário durante sessão ordinária. A deputada Luciane Carminati, do Partido dos Trabalhadores, é coordenadora da bancada feminina da Assembleia Legislativa. Ela ocupou a tribuna para se pronunciar sobre a preocupação das deputadas com a questão da violência doméstica que atinge as mulheres agricultoras do Estado. A parlamentar apresentou no telão trechos de uma reportagem da jornalista Ângela Bastos, publicada pelo Diário Catarinense sobre o tema, com depoimentos das vítimas que chocam o leitor. A autora da matéria acompanhou das galerias o pronunciamento. A deputada Ana Paula Lima, também do PT, apresentou moção de reconhecimento pelo trabalho da jornalista, que se interessou pelo tema por ser um tipo de violência doméstica mais silencioso que o urbano. De acordo com ela, as vítimas geralmente não registram ocorrência. Essas mulheres, com certeza, exceto aquelas que acabam sendo assassinadas, elas não fazem parte das estatísticas. Por quê? Porque as políticas públicas, a própria organização do Estado, as próprias autoridades estão muito distantes dessa realidade. A reportagem reforça uma preocupação antiga da bancada feminina. A deputada Luciane Carminati anunciou que no dia 8 de agosto deverá realizar uma audiência pública na Assembleia Legislativa, em parceria com o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, pela construção do Pacto Estadual Maria da Penha. E também no mês que vem, dá início a uma série de 13 seminários, que acontecerão até março do próximo ano, sobre violência doméstica rural. O primeiro encontro será no dia 17 de agosto, em Guarujá do Sul, no extremo oeste catarinense. Envolvendo os conselhos, os órgãos públicos, o Tribunal de Justiça, o Juizado da Violência, Ministério Público, as universidades e, é claro, o foco central é essas mulheres que precisam de voz. Mas a gente precisa ouvir e tomar atitude e dar encaminhamentos. Então, é desta forma que a bancada feminina acolhe esse grande desafio. Deputados fizeram uma homenagem aos bombeiros que realizaram um parto durante a enchente em Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Os soldados voltavam para o centro da cidade de barco. Chovia muito. No caminho, eles pararam para atender uma gestante de 23 anos que tinha sido resgatada. A iniciativa de promover a homenagem foi do deputado Milton Obos, do PSD, que é de Rio do Sul e já foi secretário de Estado da Defesa Civil. A ocorrência foi no dia 5 de junho. As fotos mostram o dia seguinte, quando os bombeiros reencontraram a jovem Agnes, de 23 anos, e o filho, Tyler Felipe. No dia do parto, a força-tarefa foi acionada pouco depois das 6 horas da tarde para atender a gestante. Para isso, os bombeiros tiveram que cruzar o rio que inundava a cidade. A jovem estava com fortes contrações e o parto precisou ser feito durante o trajeto de volta, já perto das 10 horas da noite. Depois do atendimento, os bombeiros precisaram ser resgatados por outra equipe da corporação, porque o veículo que usavam ficou ilhado. Quatro dos cinco soldados que atenderam a gestante compareceram à cerimônia na Assembleia Legislativa. Eles são do município de Canoinhas e tinham sido deslocados ao Alto Vale do Itajaí para ajudar nos trabalhos durante a enchente. O quinto homem que atendeu a ocorrência é de Rio do Sul e vai receber a homenagem no próprio município. Os soldados receberam dos parlamentares um certificado de reconhecimento que aplaude a atuação dos profissionais. O subcomandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina acompanhou a homenagem. Um momento desse em que o pessoal estava numa situação bastante difícil atendendo a comunidade e ver esse reconhecimento por parte da sociedade, através da Assembleia Legislativa, essa proposição do deputado Milton López, isso é muito importante. É um gesto de reconhecimento que eu acredito que serve como estímulo para esses profissionais que salvam vidas todos os dias, continuarem se aperfeiçoando e continuarem prestando esse bom trabalho que fazem em favor da vida dos catarinenses. A comunidade de Uruçanga compareceu à sessão da Assembleia Legislativa para pedir apoio aos parlamentares. Há 20 anos que eles reivindicam um asfalto de 13 quilômetros entre uma localidade do município e Lauro Miller. A comunidade trouxe cartazes e acompanhou toda a sessão das galerias. Os deputados abriram espaço para o pronunciamento do prefeito e do presidente da Câmara Municipal de Uruçanga, que pediram apoio para uma reivindicação antiga dos moradores. Eles querem o asfaltamento dos 13 quilômetros que ligam a comunidade de Rio América, em Uruçanga, à comunidade de Itanema, no município de Lauro Miller, passando por Santana, Rio Carvão e Santaninha. A estrada de Chão Batido fica na região carbonífera, recebe trânsito pesado e está em condições precárias. A comunidade agora decidiu se unir, os três bairros, Santana, Rio Carvão e Santaninha. Por isso estamos usando a tribuna da Assembleia para reivindicar e sensibilizar os nossos deputados. Os parlamentares querem garantir que o empréstimo de R$ 1,5 bilhão, feito pelo governo junto ao BNDES, garanta o asfaltamento da estrada. Deste total, R$ 700 milhões são destinados ao Fundo de Apoio aos Municípios. Por isso nós estamos aqui, não só eu, mas os parlamentares do sul do Estado, defendendo e fazendo com que o governo sensibilize e possamos colocar recursos para a construção dessa rodovia. O secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso, esteve reunido com deputados, membros da Comissão de Saúde. Ele veio apresentar a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2017. Antes da reunião começar, o secretário estadual da Saúde, Dr. Vicente Caropreso, adiantou os principais pontos que seriam tratados por ele na reunião. Além dos números da Secretaria no primeiro quadrimestre deste ano, entre janeiro e abril, Dr. Vicente falou do alto número de processos de judicialização que chegam até a Secretaria. Da maneira que a coisa vai, com 60 processos chegando a SES por dia, nós logo, logo teremos uma interferência imediata sobre todos os programas que a SES se propõe a realizar. Nós entendemos que, como esse é um direito inalienável da pessoa de obter esse recurso para o seu tratamento, não há nenhum deputado que seja contra, não há nenhum juiz, nenhum promotor que seja contra e não há nenhum governante que seja contra. Portanto, essa conta deveria ser rateada entre todos os poderes e não apenas sufocando o orçamento da saúde. O secretário também destacou o lançamento da campanha do mutirão de cirurgias. Nós vamos fazer questão de agradecer o empenho da Assembleia Legislativa, de todos os envolvidos na aprovação do projeto e na concessão de mais 12 milhões de reais para o nosso objetivo. Mais oito que ganhamos do Ministério da Saúde, perfazem 20 milhões, que representam isso somados, praticamente atingimos um terço da fila, que é de 60 mil pacientes que nós temos hoje em Santa Catarina. A audiência pública proposta pela Comissão de Saúde da Casa foi acompanhada por funcionários da Secretaria, além de entidades e sindicatos ligados à área. Para o presidente da comissão, deputado do PT, Neudi Sareta, a maior preocupação diz respeito aos pagamentos em atraso da Secretaria a prestadores de serviço. Essa questão, segundo o parlamentar, dificulta principalmente a vida de pacientes que precisam de atendimento. A nossa preocupação é que, de fato, a gente veja uma perspectiva de que a população catarinense possa ter o atendimento que precisa e que merece. E, para isso, essas questões de atrasos de pagamento com fornecedores precisam ser resolvidas para que eles voltem a fazer os serviços, exames, cirurgias eletivas, para que os hospitais também possam fazer a sua manutenção. Então, a nossa expectativa é que o governo possa regularizar isso o quanto antes possível. Quem vier à Assembleia Legislativa pode conferir no hall a exposição em Constâncias. Uma coleção de aquarelas fica aqui no parlamento até o dia 14 de julho. Nas aquarelas, a delicadeza das frutas e das flores. As obras são da artista plástica Mirjne Yenzen. Ela nasceu em Joinville, em 1955. Veio para Florianópolis trabalhar como assistente social. Começou a pintar depois da aposentadoria, em 2011. Esta é a terceira exposição da artista e ganhou o nome Inconstâncias. Chegou uma época em que eu fiquei meio inconformada do que eu estava fazendo na aquarela. Então, aquela coisa de pinta paisagem ou pinta coisas copiadas, eu precisava criar. Misturei as cores e, enfim, pude diversificar e planejar coisas diferentes. Fazem parte da exposição 22 obras, todas aquarelas. A aquarela tem uma característica muito própria, que é mexer com a água. As outras técnicas, você pintou, não ficou bom, você vai e faz por cima. Aquarela não, você pintou, é aquilo ali. Eu gosto demais da aquarela, porque eu acho que a aquarela é uma coisa sutil, uma coisa suave. A exposição Inconstâncias fica aberta no hall do Parlamento catarinense até o dia 14 de julho. A visitação tem entrada franca. A seguir, você vai conhecer um projeto da UDESC ligado à saúde, que é referência no país. Os detalhes em instantes, aqui no Notícias da Semana. Existe hoje uma preocupação com o elevado número de infartos aqui no Brasil. O país registra cerca de 400 mil casos por ano. O número é alto e mostra o quanto a população brasileira precisa mudar os hábitos. É, e um projeto de extensão da UDESC está ajudando no tratamento de cardíacos para evitar que eles continuem a sofrer com a doença. Veja na reportagem de Denise Félix. Dona Ivandira não sabia que era cardíaca. Ela foi surpreendida ao ter um infarto este ano. Desde então, teve que mudar os hábitos de vida. E assim aconteceu com quase todos que estão aqui. O desenvolvimento, principalmente as pernas, muito bom mesmo, que é ótimo. Estou bem, estou saudável, parece que não foi feito nada de cirurgia. Muitos nem sabiam o que era praticar exercícios e passaram a fazer caminhadas depois de descobrirem o Núcleo de Cardiologia e Medicina do Exercício, um projeto de extensão da Universidade do Estado de Santa Catarina. Os pacientes que frequentam o projeto da UDESC vêm aqui três vezes por semana. Eles fazem exercícios nessa pista, que tem 200 metros. Eles ficam mais ou menos 30 minutos aqui caminhando. E isso é suficiente. Esse exercício, nessa regularidade, faz muito bem para a saúde. O projeto atende cerca de 3.500 pacientes por ano. E o exercício não é apenas preventivo. Ele é um aliado no tratamento para quem sofre de doenças cardíacas. O exercício físico é um recurso obrigatório para pacientes com doenças cardiovasculares. Reduz morbidade, reduz de forma significativa a mortalidade. Mas é um recurso também obrigatório para quem tem diabetes, como complemento no tratamento da obesidade. Enfim, praticar exercício físico significa reduzir o risco de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas como diabetes e até de câncer. O Brasil tem registros de 300 a 400 mil infartos por ano. Para prevenir ou tratar as doenças cardíacas, é preciso mudar os hábitos de vida, se alimentar bem, fazer exercícios e largar vícios, como o cigarro. O projeto de extensão da Udesc é gratuito e faz um trabalho excelente quando o assunto é problemas do coração. Para participar do programa, o paciente tem que ser encaminhado por um médico, para que a equipe da universidade saiba como seguir o tratamento. Foi o que fez seu Delamar. Há três anos ele frequenta o núcleo de cardiologia da Udesc. E aos 82 anos, ele sabe muito bem o que fazer para ter uma boa saúde. É muito bom para mim porque eu já estou com uma idade elevada, a gente tem que não poder ficar sentado, não vendo televisão, não só for, tem que caminhar e tem que fazer atividade física mesmo. A paralisação das obras do contorno viário da Grande Florianópolis voltou a ser tema da reunião da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa. Quem acompanhou os debates foi o repórter Renan Schilichmann. Previsto para ser entregue em 2019, o contorno viário da Grande Florianópolis está com as obras parcialmente paralisadas. De acordo com a construtora Pavissolo, que atua em dois canteiros de obras em Bíguaçu e São José, a Autopista Litoral Sul não efetuou o pagamento acordado no contrato, comprometendo o acerto com funcionários e terceirizados. Ao todo, a Pavissolo deve cerca de 14 milhões de reais aos trabalhadores. Todo mês, não importa se eu estou faturando, se eu estou executando ou não, eu tenho um custo fixo que eu tenho que arcar. E agora a gente precisa resolver esse problema de uma vez por todas para que as obras do contorno e a sociedade não sofra mais ainda com os problemas que são alheios à vontade da Pavissolo e à vontade dos nossos prestadores de serviço. Sem receber há cinco meses, caminhoneiros terceirizados pela empresa estão desesperados com a situação. Nossa condição hoje é trágica, né, cara? Nós hoje não temos nem como ir embora, sair daqui, porque nós também não temos dinheiro. Porque a gente vem trabalhar aqui, a gente gasta pneu, a gente vai gastar no dia a dia, manda dinheiro para a família e já estamos aí há cinco meses sem receber o pagamento. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a multinacional Arteres, controladora da Autopista Litoral Sul e a concessionária, fundamentais para a discussão, não participaram da reunião. O deputado João Amin, do PP, que preside a Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano e os demais parlamentares, demonstraram preocupação com o atraso das obras. Apesar de ser uma questão privada, tem consequências públicas. E a gente não pode se omitir, nesse caso, de cobrar para que o prazo que já está em sete anos de atraso seja mantido. O prazo é 2019, dezembro de 2019, e a gente não vai parar de cobrar essa obra. Ainda é necessário construir quatro túneis, obras muito complexas de engenharia e essa questão privada não vai poder atrasar essa obra que não vai ser boa só para Santa Catarina, mas para todo o Mercosul. Uma sessão especial comemorou a passagem dos dez anos da obtenção do Certificado de Área Livre da Febre Aftosa sem vacinação pelo Estado de Santa Catarina. A esse status sanitário diferenciado é atribuído o sucesso do agronegócio catarinense e em especial da indústria da carne no mercado internacional. A sessão especial foi convocada pela mesa diretora da Casa e aprovada por unanimidade pelos parlamentares. De 2006 até 2016, quase 80% foi o aumento das nossas exportações. Então, certamente que esse momento é um momento marcante para Santa Catarina que a certificação permaneça por muitos e muitos anos ainda e que Santa Catarina continue sendo o Estado da marca da boa exportação. O último foco de febre aftosa registrado por aqui foi no ano de 1993. Desde 2000, Santa Catarina não vacina mais o rebanho contra a doença. Mas foi em 2007 que o Estado recebeu da Organização Mundial da Saúde Animal o Certificado de Reconhecimento Internacional como Zona Livre de Febre Aftosa sem Vacinação. Por conta disso, o Estado é hoje referência em sanidade e defesa agropecuária, tendo conquistado os mercados mais competitivos do mundo e é o maior exportador de carne suína do Brasil. Santa Catarina é o único Estado dentro do Brasil que vende para o Japão, que vende para os Estados Unidos, exporta para a Coreia, para o Chile. São países importantíssimos que têm um sistema sanitário muito forte, muito rígido. Durante a sessão, além da Secretaria de Agricultura, foram homenageadas também entidades ligadas à agropecuária, como a EPAGRE e a SIDASC. Não se faz defesa sanitária sozinha. Então o Estado foi o grande capitão, mas com o auxílio de muita gente, muitos do anonimato, que devem ser lembrados de uma forma de gente que trabalhou para que o Estado hoje pudesse ter aproveitos econômicos. Outros nomes ligados a essa conquista também foram lembrados, como o ex-governador de Santa Catarina em 2007, Luiz Henrique da Silveira, que faleceu no ano de 2015. A terceira etapa do programa Reviver, que atende dependentes químicos, ainda não saiu do papel. A demora provocada por problemas burocráticos foi tema de pronunciamento na tribuna na sessão desta quarta-feira. O deputado Ismael dos Santos, do PSD, é presidente da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas e é também um dos idealizadores do programa Reviver, desenvolvido pelo governo do Estado. O parlamentar lembrou que o programa, criado há quatro anos, já atendeu em torno de 15 mil dependentes químicos. O Reviver possibilita o credenciamento de comunidades terapêuticas que trabalham na recuperação desses pacientes e, em contrapartida, recebem auxílio financeiro e suporte técnico do Estado. Este ano, a gestão do programa deixou de ser feita pela FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado, e passou para a Secretaria de Estado da Saúde em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária da UFSC. Mas os trâmites burocráticos dessa mudança vêm impedindo o início das ações. O deputado reclama que já há dotação orçamentária de 6 milhões de reais. 72 comunidades terapêuticas estão cadastradas desde março e, mesmo assim, a documentação não anda. Nesta quinta-feira, o parlamentar participa de uma reunião na Secretaria para tentar dar início às ações de 2017. Há disposição da parte do governo, há orçamento garantido para o programa. O que precisamos resolver, de fato, é a perspectiva burocrática e esperamos que consigamos dar um ponto final a essa história. A Justiça Eleitoral começou nesta semana a fazer o cadastramento biométrico de todos os eleitores do Estado. Mais de 40 municípios estão em fase de revisão eleitoral e, nessas cidades, o comparecimento dos eleitores é obrigatório. Esta era uma das metas do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina para este ano. Todos os 295 municípios do Estado estão fazendo o cadastramento biométrico dos eleitores. Para isso, é preciso apresentar identificação com foto, comprovante de residência recente e, no caso dos homens maiores de 18 anos e que vão fazer o primeiro título, é preciso apresentar também o comprovante de alistamento militar. A biometria permite identificar uma pessoa por meio das impressões digitais dela, que são únicas, o que torna a votação mais segura, prevenindo fraudes. A biometria começou a ser implantada em Santa Catarina em 2008, no município de São João Batista, que foi a primeira cidade do país a eleger um prefeito pela votação biométrica. Na época, apenas três municípios brasileiros testaram o sistema num projeto piloto. Aqui no Estado, só em 2015, o cadastro das digitais dos eleitores foi retomado. Quando o procedimento se tornou obrigatório também em Joinville, Blumenau e na Grande Florianópolis. No total, 30% dos eleitores catarinenses já votam pelo novo sistema. Os outros 70% começam a cadastrar as digitais agora. Quem se cadastrar a tempo já poderá votar pelo sistema biométrico nas eleições do ano que vem. Mas o processo completo no Estado só deverá ser concluído mesmo em 2021. A secretária da Corregedoria Eleitoral, Renata Faveri, explica que quem já fez a biometria não precisa mais comparecer a um cartório eleitoral. O procedimento é só para eleitores que ainda não registraram as digitais. Faltam quatro anos para a conclusão do processo, mas em pouco mais de 40 cidades, o comparecimento já é obrigatório. A lista desses municípios está no site do TRE do Estado e a recomendação é agendar um horário para atendimento. Nós já temos, em alguns lugares, já temos fila. A justiça eleitoral vai se organizar de maneira a disponibilizar mais horários, plantões. Em alguns lugares vamos ter postos especiais de atendimento, onde o comparecimento é obrigatório. Mas essa recomendação de que o eleitor se antecipe e se organize para ir com antecedência sempre é válida porque evita incômodos para todos. A partir de agora, a justiça eleitoral também é responsável por armazenar e gerir a base de dados da ICN, a identificação civil nacional, criada por lei com o objetivo de reunir em um único documento as informações de cada cidadão. O cadastramento biométrico eleitoral ajuda também na atualização de dados com esta finalidade. Nós já temos uma legislação específica que determina o início dos estudos para a implantação dessa identificação única para que o cidadão não tenha essa multiplicidade de documentos e de números como nós temos hoje em dia. E essa base da justiça eleitoral, a base de dados, é uma das bases que serão utilizadas justamente para nós termos um cadastro nacional de identificação de todos os cidadãos. O projeto de lei que tramita no parlamento reconhece simbolicamente o poeta João da Cruz e Souza como promotor público do Estado. Esse direito foi negado a ele em 1883. O poeta catarinense enfrentou o preconceito racial que naquela época era muito evidente. Aterra sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mais essa mesma algema de amargura, mais essa mesma desventura extrema, faz com tua alma. As palavras declamadas foram escritas décadas atrás por um poeta brasileiro. João da Cruz e Souza nasceu em 1861, na cidade de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis. Filho de ex-escravos negros, ele cresceu sob a tutela do ex-senhor, um marechal de quem adotou o nome da família. Tinha 24 anos de idade quando escreveu o primeiro de vários livros, considerados o marco inicial do simbolismo no Brasil. Além de poeta, Cruz e Souza também era um estudioso. Falava francês, grego e latim. Dominava a matemática e as ciências naturais. Em 1883, foi convidado pelo então presidente da província, Gama Rosa, para ser promotor público em Laguna. Coisa que nunca aconteceu. Imaginemos em 1883, vigindo ainda a escravidão, uma indicação de um filho de negros a perfilar uma condição de promotor público na cidade como Laguna. Também é uma época rigorosamente escravocrata e que isso contradizia todo o poder político do período. Então, o presidente da província daquela época, Gama Rosa, sofreu uma grande oposição política, impedindo Cruz e Souza de firmar-se no cargo. Passados mais de 130 anos, esse pedaço da história de Cruz e Souza poderá ganhar um novo final. Está tramitando na Assembleia Legislativa um projeto de lei de autoria do deputado Dirceu Dresch, que reconhece simbolicamente Cruz e Souza como promotor público. A proposta não produzirá efeitos patrimoniais ou indenizatórios e tem como objetivo o reconhecimento do poeta, com o resgate político e como forma de fazer o enfrentamento ao racismo. Então, reconhecendo o seu papel e sua função, entendemos que é importante retomar a injustiça que foi feita e nomeá-lo simbolicamente com este projeto, promotor público no nosso estado. Ativista dos movimentos negros e estudioso da obra e da vida do poeta, Márcio de Souza é um defensor da iniciativa. O valor simbólico que isso representa, da reconstituição histórica, de uma outra versão para a figura do Cruz e Souza, que além da sua competência, da sua exuberância, do seu reconhecimento internacional na poesia, eis um outro perfil dele enquanto membro indicado para perfilar também o campo das ciências jurídicas. Enquanto o projeto tramita, a trajetória de Cruz e Souza vai seguindo o caminho. O poeta, que morreu empobrecido com tuberculose antes de completar 40 anos de idade, é hoje reconhecido como um dos grandes poetas brasileiros. É declamado por admiradores como João Batista Costa, ator e funcionário público que há 20 anos se identifica nas palavras de Cruz e Souza. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado, na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos negros do mundo. Por hoje é só, o Notícias da Semana vai ficando por aqui. A gente se encontra na semana que vem, no mesmo horário. Até lá. Legenda Adriana Zanotto